Uma cratera no meio da rua do Residencial Paraíso 2, em Senador Canedo, está tirando o sossego de moradores. Um risco para crianças e também para motoristas que precisam passar pelo local. O repórter Almir Costa foi até lá para conferir e ouvir a população. Veja só. O buraco no asfalto toma conta do cruzamento das ruas RP26 e RP46 no Residencial Paraíso 2, em Senador Canedo. A cratera começou a se formar há mais de 40 dias. Hoje já tem mais de 3 metros de diâmetro e de profundidade. A galeria de água da chuva está com defeito e a enxurrada tem provocado a erosão no asfalto. No local não existe nenhuma sinalização de trânsito, apenas um balde e um galão que servem de alerta para o perigo. Carros e motos passam com cuidado para evitar acidentes. À noite aqui o risco é grande, né? O veículo até às vezes é melhor dar a volta e criança, então o pessoal, o pedestre que passa aqui está ficando complicado devido a essa cratera aí. 40 dias que começou esse buraco aí, agora que começou o dia mais grande já. Precisamos que venha urgente dar solução para nós aqui. Crianças brincam ao lado da cratera todos os dias. Esse buraco aí minha filha passa todo dia no ônibus escolar e a gente fica preocupado porque esse buraco aqui, ele está pequeno, mas a gente não sabe se ele está o cara aqui por dentro, né? Tem que resolver logo. Com certeza. Como o problema não é resolvido, só vai piorando a cada dia. As rachaduras no asfalto, por exemplo, estão aumentando aqui perto do buraco. E aqui também, no aterro, que já desmoronou um pedaço, tem várias rachaduras também. Muito provavelmente, com mais uma ou duas chuvas, outra parte do barranco vai cair e aumentar ainda mais essa erosão. Foi o José Aparecido que chamou o Jornal do Meio Dia para denunciar o problema. Segundo ele, a Prefeitura de Senador Canedo já tem conhecimento da erosão. Só ainda não fez nada para resolver. Esse aqui é uma linha de ônibus. Nós precisamos com urgência que faça o ônibus escolar e precisamos disso urgente, né? E nós dependemos deles, né? Da Prefeitura. Nós pagamos impostos e cobramos, né? Que eles façam algo por nós. Vamos à resposta? A Prefeitura de Senador Canedo informou que técnicos já avaliaram esse buraco e que hoje mesmo vai realizar o trabalho de recuperação do asfalto aí no Residencial Paraíso 2. Bom, se eles mandaram técnicos lá para avaliar, por que não colocaram uma sinalização de alerta? É muito estranho. Olha só. É um buraco enorme no meio de um cruzamento, no meio de um cruzamento. Preste atenção. Então, imagine só passar uma bicicleta aí à noite, durante o dia, um carro pode cair aí dentro e nós teríamos uma tragédia. Apenas um balde, dois baldes lá estão indicando que tem alguma coisa ali, algum problema. Gente, se a gente vai fazer o trabalho, faz bem feito. Foi lá, avaliou, coloca a sinalização e depois vai lá e recupera. Só que o balde quem colocou foi a Prefeitura. Essa sinalização que eles estão afirmando que colocaram, não é possível. É muita ironia. E olha o nome do bairro, Residencial Paraíso 2. Não é possível, né, gente? Está virando um inferno, né? Vamos botar isso em um inferno mesmo.